Outras pastagens vêm tomando conta da área e com isso ficou-se aquele milagre da irrigação que não funcionou. Então a gente acabou. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano Alarcon, doutor pastagem. Hoje nós estamos visitando uma propriedade e é uma propriedade que ela tem irrigação de pastagem. Aqui a gente olha para trás e pergunta, cadê a pastagem? Fazem quantos anos que existe essa irrigação? Essa aqui é uma irrigação que foi implantada há oito anos atrás. Era para ser tífton aqui atrás. E quando a gente pergunta, fazendo perguntas aos produtores, Quantas análises de solo você tirou? Eu tirei uma análise de solo, pessoal, quando eu fiz o plantio. Quando a gente trabalha com investimento de irrigação, nós estamos falando aí, dependendo de valores de 12, 15, 20 mil reais o hectare. Isso vale tanto para irrigação com PVC, irrigação fixa, Quanto para pivô central, a gente precisa fazer uma análise solo anual dessas áreas. A gente precisa ter metas para a gente buscar pH do solo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, Todos os micronutrientes, matéria orgânica e nitrogênio proporcional à lotação desejada. E essa lotação desejada vai ser 5A, 7A, 10A por hectare. Isso vai estar diretamente ligado à produtividade de litros de leite por hectare E quilos de ganho de peso produzido por hectare. Vamos produzir 2.000 quilos, 2.500, 3.000 quilos? Ou vamos trazer isso para arrobas, 60 arrobas, 100 arrobas por hectare? Qual o manejo que você quer da sua propriedade? Dá para investir em irrigação? Sim, com certeza. Para cada escolha tem uma renúncia. E isso tem que ficar muito claro para os produtores. E cada escolha tem uma consequência. A consequência não tem como a gente escolher. Eu optei por trabalhar com irrigação, eu quero ter alta produtividade, eu vou ter que fazer uma análise de solo por ano, eu vou ter que fazer uma correção proporcional à minha produtividade, senão o que vai acontecer? Pode vir as frustrações. E aí a gente está vendo um baita equipamento de irrigação. era uma área para ser chifre de 85 e outras pastagens vêm tomando conta da área. E com isso ficou-se aquele milagre da irrigação que não funcionou. Então a gente acabou queimando tecnologia. E aqui no canal a gente quer que isso fique bem claro para quem nos acompanha. E assim, dá para a gente trabalhar com irrigação? Dá. Tem até algum vídeo que a gente está falando a importância da irrigação. Fica aqui a dica. A irrigação de pastagem é importante? Tem-se uso? É fundamental? Sim. Porém, ela não pode vir antes da adubação. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se tem algum amigo querendo fazer irrigação, compartilhe esse vídeo com ele. Acompanhe nossa página e semanalmente tem vídeo aqui no canal. Curta nossa página também no Instagram, aqui no YouTube e também no Facebook. Um forte abraço a todos e até a próxima. Acompanhe nossa página e semanalmente tem vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto